A gente vai falar agora de uma operação da Polícia Federal que está acontecendo na manhã de hoje e é aqui na região metropolitana da capital, viu? Nosso querido Everton Correia está circulando e vai chegar agora com mais detalhes sobre essa operação. Diga, Everton, o que é que já se sabe até agora? Oi, Anny, essa operação envolveu cerca de 10 policiais da Polícia Federal, policiais federais então, e tinham como missão cumprir dois mandados de busca e também de apreensão em residências. O que aconteceu depois desse cumprimento foi uma pessoa presa, esse foi o resultado. O nome da operação é Salva Guarda e o principal objetivo é identificar as pessoas que são responsáveis por utilizar programas de computadores para trocar arquivos pornográficos que envolvem pessoas que são menores de idade, crianças e também adolescentes. Se encontraram também, os policiais acabaram encontrando nessas casas armazenamentos de mídias digitais com arquivos dessa natureza, o que possibilitou a prisão de uma pessoa em flagrante. A pessoa deve ser trazida então para a sede da Polícia Federal. Aqui também na sede da Polícia Federal, em Cabedelo, deve acontecer uma coletiva de imprensa ainda hoje para explicar um pouco mais sobre o que foi encontrado, todo esse material que envolve pornografia infantil de acordo com a Polícia Federal. A gente traz informações em qualquer momento na nossa grade de programação. Volto com você. Combinado, Everton. Você sabe que a operação da Polícia Federal só tem a informação completa quando ela é concluída, né? Então, Everton trouxe as primeiras informações e, como ele falou, a qualquer momento ele pode voltar com novidades sobre essa situação ou ainda no programa de hoje ou dentro da nossa programação e também no nosso portal t5.com.br. Vamos falar...